Bom, acho que isso aqui deve ser a última parte do mapeamento V que eu queria mostrar para vocês. Pela complexidade da forma, vocês já vão sentir que o negócio vai ser estranho. O que acontece? Eu mostrei para vocês nos outros vídeos como que você pode pegar uma imagem e mapear as faces do objeto em cima dela. Mas e quando você tem uma imagem, você tem um objeto tão complexo igual esse, por exemplo? Por mais que você coloque, por mais que você se esforce lá para criar uma imagem que vai encaixar com isso aqui, ainda é muito complicado. Ou imagina se fosse, por exemplo, o rosto de uma pessoa que tem um monte de detalhes, tem nariz, tem orelha, etc. Como é que você faz um VMAP daquilo? Nesses casos, é mais fácil você fazer o oposto. Você vai criar o objeto primeiro e a gente vai pintar a textura direto nele no ambiente 3D, tá? Isso é uma ferramenta extremamente útil, muito poderosa e pode ser usada para muitas coisas diferentes. Eu vou mostrar o basicão só para vocês poderem começar aqui, tá? Então, primeira coisa, lá no shading, não, o V-editing primeiro. Tá, a primeira coisa diferente que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte. Bom, para começar, eu preciso dar um wrap nessa bagunça aqui, né? Apesar de ser um objeto complexo, ele tem os Z-loops certinhos, tá vendo? Então, eu consigo usar, selecionando essas areias aqui e usando Alt-Shift, eu consigo selecionar um loop desse inteiro. Então, eu vou dar um mark-sim para explicar para ele que na hora... Deixa eu ver, sem ele, o que que acontece. Eu vou tentar dar um wrap aqui. Olha que belezura, ó! Imagina criar um material para um objeto desse nível de complexidade, usando esse monte de quadradinho. Vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais esperta aqui. Eu vou dar um mark-sim aqui. Vou dar outro unwrap. Agora já ficou mais interessante. Ficou mais orgânico. Eu vou cortar algumas rodelas em volta disso aqui, ó. Não sei se preciso de muitas ou não, mas... Só para ver qual é. E aqui também. Unwrap de novo. Ah! Eu tenho quase três triângulos, três retângulos, né? Já está menos distorcido, menos deformado. É importante ter esse tipo de... De... Cuidado na hora de abrir a malha, porque você não quer esticar muito os seus pixels, você não quer que o seu material seja um negócio muito deformado. Por mais que a sua forma seja extrema, esquisita, é importante que o mapeamento não tenha muita deformação nos pixels na hora de aplicar. Tá? Bom, até aqui tudo bem. Vocês já sabiam fazer o v-mapping. O que vai acontecer de diferente agora é o seguinte. Ao invés de trazer uma imagem de fora, ou pegar uma imagem na internet e tentar juntar com esse material, com esse objeto, eu vou criar uma imagem nova, tá? Você não precisa usar o Krita nem nada. No próprio Blender você cria aqui em cima, ó. Eu estou na aba Overediting, tá? Imagem nova, eu vou sempre usar formatos que sejam quadrados certinho, tá? De preferência, múltiplos de... Múltiplos de 2, 1024, 2048, etc. Vou pôr o nome do meu arquivo aqui. A cor tanto faz, e o alfa tanto faz, porque... Eu vou pedir para o Blender gerar uma grade UV, para me ajudar a visualizar as coisas, tá? Vou ver Grid. Tá ok. Bom, tá lá. Agora, quando eu ver aqui, eu não vou ver o quê? Nada. Um pequeno motivo. A minha imagem tá aqui, só que eu não tenho material ainda, hein? Isso é uma coisa que dá nó na cabeça do pessoal, às vezes, quando tá começando. A minha imagem tá aqui, o Blender criou pra mim esses quadradinhos bonitinhos aqui, ó. Tá? Eu preciso ir no Shade e criar um material. Porque até agora, ó, o objeto não tem material nenhum. Não tem como o Blender adivinhar o que que eu quero, né? Eu tenho que explicar pra ele. Eu quero o material. Ele tem um imã de texture. E a imagem que eu criei, ela já tá aqui, ó. Eu não preciso dar Open. O Blender já carregou na memória. Agora sim. Tá lá. Mas olha só, tá vendo? Onde tem o Maxim, vai ficar tudo esquisito, ó. Não vai ficar certinho ainda. É isso que eu vou tentar consertar. Então, vamos abrir uma aba nova, se você não testou ainda. Do lado do V Editing, a gente tem uma outra aba chamada Texture Paint. Parece a janelinha do V Editing. Só que aqui agora, olha só, aqui do lado direito do Blender, ele me deu umas ferramentas de pintura. Que não são assim, nossa, é igual usar o Krita. Não, elas são bem simplesinhas ainda, tá? Mas já dá pra fazer muita coisa com elas. Qual que é a ideia básica disso aqui? Eu posso... Aqui no Shading, tá? Eu tô deixando meu material selecionado, tá? O Node do material selecionado aqui, pro Blender saber o que que eu tô editando. E aqui também, ó. Eu tô editando esse arquivo aqui, Material Node, que eu criei. Tá? Deixa eu ver se eu já consigo editar ele. Tá vendo? Do lado direito da interface do Blender, eu tenho o ambiente 3D, onde eu consigo gerar e ver meu objeto de qualquer ângulo que eu quiser. Quando eu pinto nele, o Blender copia essa informação lá pra janelinha do V. Tá vendo? Detalhe, se você olhar aqui em cima no image, tá vendo que tem um asterisco? Não sei se vai dar pra ver no YouTube aí, porque é bem pequenininho. Esse asterisco significa que o seu arquivo não tá salvo. Isso é uma maneira que o Blender tem de te lembrar de sempre salvar o arquivo, tá? Save as image. Tá salvo. Ok? Então, aqui na aba Text to Paint, eu posso continuar pintando o meu objeto aqui o tanto que eu quiser. Tô usando só o mouse, tá? Mas se você quiser usar o tablet, por exemplo, se você tiver uma mesinha da Waco e o celular de qual marca, o Blender tem censura de pressão. Censura. Ele é sensível à pressão, tá? Pra você poder pintar com mais detalhes, etc. Então agora, quer ver onde mais tinha uns encaixes esquisitos? Tá vendo aqui, ó, onde tava o meu marxinho, agora o V tá todo esquisito? Eu posso vir com a cor que eu quiser, com o meu pincelzinho, e eu vou pintando aqui, e o Blender vai copiando lá na minha imagem. Tá vendo como... Olha lá do lado esquerdo quando eu pinto ali, ó. Cadê, gente? Isso aqui. Tá, alguns pixels tão indo por um lado, outros tão indo pro outro, totalmente diferente. Se eu fosse tentar pintar isso aqui no olho, usando o Photoshop, o Krita, etc. Imagina o desespero. Ele ficar pronto nunca. Mas como eu tô pintando no 3D, é tranquilo. Aí, bom, tem os comandos todos. Você pode diminuir o tamanho do... do pincel. Ok. Pode desenhar o que você quiser. Picha um amonguinho aí no seu objeto. Pode pintar o que você quiser aqui no 3D, que aqui do outro lado, ó, ele vai copiando. Tá tudo torto, girado, etc. Não importa, tanto faz. Pintou aqui no objeto, ele vai copiar os pixels pra sua imagem. Depois é só salvar ela. Vou vir aqui no Image de novo, Save. Tá tudo salvo. Combinado? Tem um outro jeito de fazer isso, que é usando um stencil, que você pode copiar uma textura pra cima do... da sua imagem também. Além de usar... É a mesma ferramenta, tá? Que... Aí vai ser um pouquinho mais chatinho. Vou mostrar aqui agora, de uma vez, porque isso é muito útil. você vai ter que criar um... uma máscara pro seu pincel, basicamente, tá? Então, a gente vai vir aqui, nesse... tabuleiro de xadrez, que é onde tem as propriedades das texturas. Aqui já tá selecionado que eu quero criar um brush, tá vendo? Vou criar uma textura nova. Eu vou mudar de nome aqui, só pra eu não confundir. Então, ela vai chamar stencil. Essa textura... poderia ser todos esses tipos aqui, mas eu vou querer uma imagem mesmo, tá? Qual imagem? Sei lá. Vou escolher qualquer coisa aqui, só pra vocês verem. Sei lá, vou usar esse track aqui. Então, isso aqui agora vai ser meu stencil, tá? Não sei se é o melhor exemplo do mundo, não, mas é só pra vocês visualizarem. O que vai acontecer? Agora, aqui, ó... Onde tem... O primeiro botãozinho aqui, do lado da câmera... Eu não sei se no YouTube vocês conseguem ver isso direitinho. Tem essas ferramentinhas aqui, ó. Bem... Aqui embaixo desse botão, ó... Tem essas ferramentinhas. Em cima da câmera do renderizador, tem as ferramentas de pintura aí. Eu tenho que mudar agora o tipo de ferramenta. Eu nunca lembro onde que é, cara. Pera aí. A minha textura tá aqui. Será que aqui, ó? Deixa eu ver. Não. Eu sempre confundo, porque é o seguinte, ele tem um negócio chamado stencil. Na verdade, ele tem várias coisas que estão escritos stencil, e aí eu sempre clico na errada. Acho que é mais fácil de achar aqui em cima, quer ver? Ah... eu acho que ele só aparece quando eu ponho o mouse aqui em cima, tá vendo? Por isso que eu não tava achando. Então, aqui em cima, ó. Acho que é o jeito mais fácil de achar. Aqui tem brush, texture, texture mask. Tá? Você vai trocar de tile para stencil. Eu tinha acertado aquela hora. É que não apareceu, então eu achei que tava errado. Você vai mudar de tile para stencil, e você vai selecionar aqui o stencil que você criou, tá? Você pode criar várias texturas diferentes no mesmo material, não tem problema. Eu criei só uma aqui pra gente testar. O que vai acontecer? Agora eu tenho um truquezinho aqui pra vocês saberem que é o seguinte. Aquela imagem que eu selecionei, agora tá aparecendo aqui por cima, tá vendo? Então, eu tenho o ambiente 3D, e na frente dele, eu tenho essa imagem 2D. Tá? Que tá flutuando aí. Ah, deixa eu aumentar o tamanho do meu pincel. O que que vai acontecer? Primeiro, bom, qual que é a ideia aqui? Se eu colocar esse stencil na frente do... Eu vou voltar minha cor pra branco aqui, tá? Pra não dar problema. Se eu... Se eu pintar através dessa imagem, o Plena vai copiar os pixels dela. Tá vendo aqui, ó? Essa deformação toda é por causa da projeção 3D. Tá, mas ele faz como se fosse um extenso mesmo. Igual o extenso de grafite ou extenso de fazer tecido. Olha como eu consigo criar um... Uma textura, um material, né? Com um mapeamento bem mais complexo. Só passando o mouse rapidinho. Tá vendo? Imagina se algum dia eu ia conseguir fazer isso aqui no Photoshop ou no Creta, mas nunca, né? Aqui, usando essa ferramenta, fica mil vezes mais fácil. É... O que acontece? Ah... Se você quiser, pra facilitar a sua vida, você também pode mover esse extenso, tá? Você vai clicar com o botão direito pra arrastar ele. Ou não. Ué, não tá funcionando. Ué, parece que mudou o comando. Eu tô usando Alt e botão direito pra... Pra mudar a posição dele, tá? Ah... Shift e Alt e botão direito pra aumentar ou diminuir o tamanho do extenso. Ctrl e Alt e botão direito pra girar ele, se você quiser. Tá? Que estranho, era só o botão direito. Não sei por que que mudou, não. Tudo bem. Tá, então com isso, só eu consigo mover o extenso e ir pintando a textura do jeito que eu quiser. Eu consigo gerar o objeto e pintar onde eu quiser. Nossa, eu nem sei explicar a quantidade de coisa que dá pra fazer com isso. É uma ferramenta extremamente útil. Tá, olha que doideiro. Vou pintar esse objeto tão todo, ó. Claro que vai ficar meio pesado, mas ele aguenta. Tá, vai metendo textura onde você quiser. tá parecendo uma cobre, meu negocinho. Ok? Então, mesmo eu tendo um objeto mega complicado igual a esse, cheio de voltas e curvas, etc. Eu tô pintando bem toscão, né? Só pra vocês visualizarem como é que funciona essa ferramenta. Ok? Eu vou aproveitar e dar mais uma dica. eu tô fazendo isso aqui, essa imagem aqui, ó. Inclusive, acho que se eu pintar aqui, ele também vai, ó. Você consegue pintar do lado esquerdo da interface, tá? Não esquece disso também. Pode ser útil. E aí, eu atualizo do lado direito. Pinto aqui. Aí, ele vai, ele vai pintar mais chapado e retinho, com menos deformação. Dependendo do que você quer fazer, pode ser útil. É uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é você pintar, é... você usa umas cores e pinta umas áreas, assim, do seu objeto. Então, esse pedaço é... primeiro, esse pedaço aqui é verde, tal. E aí, aqui do lado esquerdo, você consegue ver... é... você consegue ver... você consegue ver aonde que é cada área, e aí, você pinta direto ali em cima, mas sem a deformação do ambiente 3D. Tá? Aí, a textura vai ficar mais ou menos onde você quer, mas menos deformada. Então, talvez fique mais certinho. É... Última coisa que eu ia falar sobre isso é o seguinte. Você... Eu tô fazendo uma bobagem porque eu tô usando um extenso dentro do extenso. Tá, Ildo. Tá vendo? Ele tá usando isso como brush. Eu tô usando a textura como brush. Bom, são dois jeitos diferentes de fazer. O que eu queria falar é o seguinte. Eu tô usando isso no diffuse, certo? Vamos voltar aqui no shade. Eu tô usando isso como diffuse map. Eu posso usar essa técnica pra fazer outros tipos de mapa. Eu posso fazer... Vamos aqui no texturipend de novo. Eu vou criar uma imagem nova. Image save. Eu vou criar uma imagem nova que eu vou chamar de... Ah, bump. Ok. Blank. E a cor eu vou pôr um cinza 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 por cento aqui. Aqui no shading, eu vou botar um node de mode texture ligado, um node de bump map. Ligo o colo no height e ligo o normal no normal. E aqui eu vou botar o meu material chamado bump. Então, o meu bump map tá lisinho. Ok. Eu posso vir aqui no... No texture paint. E agora eu tô pintando... Null no meu bump map. Que é um quadrado cinza atualmente. Mas eu posso... Eu vou criar outra textura diferente aqui. Vou criar uma nova. Usando essa imagem aqui, por exemplo. Vamos usar esse arraio errado, por exemplo. O ideal seria usar uma imagem com fundo transparente, né? Mas é só pra gente testar. Volto aqui na minha ferramenta de pintura. Eu vou criar um extenso com... Essa é a minha imagem. Ué, cadê? Não é essa não. É a outra. Isso. Tá vendo? Então eu criei outra textura com aquele monte de arraio errado. E agora eu posso pintar esses arraioados. Na superfície do meu objeto. Vou fazer aqui, por exemplo. Na verdade, talvez seja melhor pintar com o cinza, né? Não sei. Manteve esse fundo cinza, sei lá. Vou botar aqui no shade, ó. Acho que aqui eu já consigo ver. Tá vendo? O meu diffuse map continua lá. Mas agora eu tenho um bump map que eu posso pintar ao vivo. Tá vendo? Posso botar a textura que eu quiser. Agora tá no meu bump. Você pode fazer isso com o bump map. Você pode fazer isso com o diffuse. Você pode fazer isso com a transparência, com reflexo, com metálico, qualquer um que você quiser. É só você criar uma imagem. Crie um stencil e você vai pintar a textura aqui em cima. Eu ainda tô fazendo alguma coisa errada aqui. Ele tá pintando como se eu estivesse fazendo duas vezes. Ele não tá pintando exatamente a minha textura. Vou começar do zero. Só pra ver o que eu fiz de bobagem. Só pra ver o que eu fiz de bobagem. Vamos começar do zero. Só pra ver o que eu fiz de bobagem. Foi aqui, ó. Tinha algum lugar que eu tava botando duas coisas ao mesmo tempo. Não precisava disso. Bom, última coisa. Aqui do lado também. Você consegue visualizar as imagens aqui. Fica mais fácil de trocar, tá? Aqui o material note. Era o meu diffuse. Eu posso pintar aqui direto. Se eu clicar aqui no bump, ele vai mudar. Qual imagem que eu tô editando. Aí vai mais rápido. Não precisa ficar indo no shading toda hora. Eu fui lá pra gente lembrar disso. Mas na própria aba Text to Paint tem essa opção, tá? E aqui tem o botão Save All Images. Também pra ir mais rápido. Porque, sei lá. Imagine que você tem uma imagem pro diffuse, uma imagem pro bump, uma imagem pro especular, uma imagem pro alfa, sei lá. Você não precisa ficar salvando todas toda hora. Tem esse botãozinho Save All Images aqui. Que vai te poupar bastante tempo, tá? Eu vivo me confundindo com esses botões aqui do lado direito. Vocês fuçam bem neles aí. Mesmo assim, mesmo fuçando, a gente acaba errando de vez em quando. Não pode ter medo de errar não, tá? Alunos do CAD geralmente tem esse problema. A gente fica, ai meu Deus, vou mexer, vai dar problema. Vai estragar. Meu arquivinho tão bonito. Tem que fuçar. Se você não fuçar, você não vai aprender nada. Tá? E outra coisa, ninguém decora tudo. Ninguém sabe todos os comandos do Blender de Core. Até porque, eles vivem mudando de uma versão pra outra também. É... Tem que ir fuçando, tá? Não pode ter medo não. Combinado? Essa técnica de pintura de material é muito útil pra bastantes coisas, tá? Treine isso com calma, assim. Tanto nos objetos da cozinha, mas dá pra usar isso pra muitas outras coisas também. É isso. Qualquer dúvida, vocês só me procurar, a gente testa aí de novo lá na sala. Ou se você quiser me mandar seu arquivo também pra ver o que que tá errado e tal, é só me falar. Beleza? Boa sorte nos estudos aí. Até mais. Até mais.